Porque hoje é dia de baile aqui na comunidade Os preços se vai brotar, deixa elas à vontade Quer beber? Quer usar? Tá, tá, tudo arregado Acordei bem cedinho, fui no salão da Rua DJ Thiago, mané Claro que é, porra! Hoje eu tenho que estar bonito Só peça da Calvin Klein Me amarrei naquele estilo Você era a marca de playboy Agora é a marca de bandido Se não tiver coleção nova Nós substitui na hora Taca a camisa de time Escreve meu vulgo nas costas No dois irmão tá assim Só moleque sem sentimento Que pega que taca, 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 taca tudo E no final nós joga dentro Dá prazer pra de casa Satisfaz as amantes Mas em dia de baile É pau nas putiane Dá prazer pra de casa Satisfaz as amantes Mas em dia de baile É pau nas putiane Se envolveu e fez fofoca E suas amigas gostam Só desperta o querer dela Vem conhecer a troca E aí, mané, tá gostando? É só uma palhinha, viagem Porque hoje é dia de baile Aqui na comunidade Os preços se vão brotar Deixa elas à vontade Quer beber? Quer usar? Tá tudo arregado Acordei bem cedinho Fui no salão dar um trato Mando mototaxe no shopping Que hoje eu tenho que tá bonito Só peça da Calvin Klein Me amarrei naquele estilo Você era marca de playboy Agora é marca de bandido Se não tiver coleção nova Nós substitui na hora Taca a camisa de time Escreve meu vulgo nas costas Todo dois irmão tá assim Só moleque sem sentimento Que pega que taca, 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 taca tudo E no final nós joga dentro Dá prazer pra ar de casa Satisfaz as amante Mas em dia de baile É pau nas putianes Dá prazer pra ar de casa E aí mané, tá gostando? É só uma palhinha, viado É pau nas putianes Envolveu e fez fofoca E suas amigas gostam Só desperta o querer dela Vim conhecer a troca DJ Thiago, mané Claro que é, porra! Taca, 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 taca